Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. É com muita alegria que eu trago para você, ao seu coração, a palavra de Deus. Que nós possamos viver intensamente o dia de hoje. Somos convidados a começar a semana meditando o Santo Terço e o Santo Rosário, para que tudo seja entregue pelas mãos de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr sim de Jesus em dificuldade, perguntou. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho? Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Ao mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas, um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho em suas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-o ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, eu pago o que lhe tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje esse evangelho nos traz um grande ensinamento. Que todos nós precisamos ser bons samaritanos. Porque o bom samaritano foi aquele que usou de misericórdia para com o irmão. E é assim que nós devemos fazer. Usar de misericórdia para com as pessoas. O samaritano ele foi muito bom. Porque ele não só cuidou daquele homem que havia caído nas mãos dos assaltantes, mas ele fez muito mais que isso. Ele venceu seu orgulho, venceu sua rivalidade, as situações passadas entre os judeus e os samaritanos. E foi um vitorioso sobre o próprio coração. Não deixou que um sentimento de vingança e que nenhum desses outros sentimentos tomassem conta do seu coração. Ele usou de bondade para alguém que era taxado como seu próprio inimigo. E veja bem, um sacerdote passou, um levita passou. Esses que eram conhecedores da lei e não deu atenção para aquele homem. E foi o coração bom do samaritano com a sua suprema bondade que usou da misericórdia para socorrer o irmão. Quando nós olhamos essa parábola do bom samaritano, acreditamos que para sermos bons samaritanos precisamos apenas socorrer quem está jogado nas ruas, fazer algo para os pobres. E isso nós precisamos fazer sempre. Mas o bom samaritano é aquele que, além de socorrer essas pessoas, ele usa do perdão, da misericórdia para o próximo em todas as situações da vida. O bom samaritano, na verdade, é aquele bom cristão. Não é aquele que usa da vingança nem da mágoa. Ele é aquele que usa do perdão e da misericórdia para quem o feriu, para quem o machucou em alguma situação da vida. A igreja precisa de bons samaritanos. A igreja precisa de bons cristãos. A sociedade precisa. E aonde que estão esses bons cristãos, esses bons samaritanos do mundo? E hoje, esse evangelho nos faz pensar e repensar. Nós estamos sendo bons samaritanos para o mundo, para as pessoas lá fora, para a sociedade? Estamos sendo exemplos de Jesus nessa vida? Agora vamos terminar rezando juntos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenham todos um santo e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.